Estou aqui, meu beber, estou Lucas Guimarães Lucas Guimarães Viajante Lucas, olha Funcionou Vai Vai Vai! É a vida, é a vida, é a vida, é a vida, é a vida. É a vida, é a vida, é a vida. É a vida, é a vida, é a vida, é a vida. É a vida, é a vida, é a vida, é a vida. É a vida, é a vida.